Música Olá pessoal 100% Motor, hoje a gente tem uma dica aqui para fazer a limpeza do sistema MAF MAF e MAP, são os dois sistemas, então na realidade 90% dos sensores que dá como falha é problema de sujeira o que acontece, como você tem volume de broadband indo para o sistema de ar, ele vai lá e contamina praticamente os sensores então fica contaminado com óleo e a partir daí a leitura é falsa, então o que acontece, quando a leitura é falsa quando você acelera, ele não dá uma queima exata, então o carro perde potência, o rendimento muda então ele começa a dar vários tipos de falha o que a gente está mostrando para vocês, uma dica simples, você pode usar o Auto Cream Spray aplicar diretamente onde se tem um sensor entre o filtro e de ar até a boca do coletor, vamos chamar assim porque lá você não tem vácuo, você pega o spray e funcionando o carro, aplica direto, faz o spray Auto Cream passar, como vocês vão ver a imagem aí se você tiver uma versão que o MAF fica depois do cor borboleta, então você tem uma zona de vácuo então eu posso usar o mesmo produto, na realidade o Fuel Clean, através do vácuo esse mesmo material colocado via vácuo, ele vai passar pelo sensor e vai fazer a limpeza então nessa Mercedes que vocês estão vendo aí, o sensor aqui é MAF então o que acontece, ele fica localizado logo depois do filtro de ar então nós vamos desmontar o filtro e vocês vão ver a posição dela então qual a ideia, então nesse sistema todo, sujando, ele dá esse tipo de falha que está ocorrendo nessa Mercedes ou seja, tem oscilação de marcha lenta, quando você acelera ele não responde porque ele não faz uma leitura real da quantidade de vazão de ar que está entrando e na realidade a relação combustível-ar não é perfeita então ele dá muitos tipos de falhas então esse tipo de falhas você consegue resolver fazendo a limpeza do sensor inverso e aí in 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 Obrigado.